Olá arteiros, sejam bem-vindos ao Seu Cantinho, eu sou a Day e esse é um resumo da live que aconteceu no dia 15 de abril de 2016, no Dia Mundial do Desenhista. Teve quase uma hora e meia de duração e eu fiz um resumão editado dela aqui nesse vídeo de alguns minutinhos. Configure sua inscrição para receber as notificações do canal e não perca nenhuma live. Participe do grupo Cantinho dos Arteiros no Facebook e fique sabendo das lives antes de todo mundo. Bom vídeo! Hoje é o Dia Mundial do Desenhista e vocês sabiam que esse dia existe desde 2011? É dia 15 de abril, ele foi instituído como o Dia Mundial do Desenhista em 2011 por causa de uma votação na Associação Internacional das Artes. E vocês sabem o porquê do dia 15 de abril? Alguém sabe o porquê? Porque é uma homenagem ao italiano Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele nasceu no dia 15 de abril de 1452, faz bastante tempo. E porque ele nasceu no dia 15 de abril, foi escolhido como a data do Dia Mundial do Desenhista. Porque ele foi um grande gênio do desenho, da pintura, das intenções. O cara foi demais em muitas coisas, muitas coisas. Então eu queria só começar essa live aqui falando o que é esse Dia Mundial do Desenho que eu fui pesquisar hoje. Bom, vamos fazer uma transição. Agora vocês estão vendo, enquanto eu converso um pouquinho com vocês, eu vou brincar um pouquinho de desenhar um cartunzinho da Mona Lisa. Gente, não vai ser nada demais. É mais um desenho e fala aqui pra gente interagir ao vivo. Vou fazer aqui uns rascunhos, nada tão finalizado. Mas eu acho interessante e legal desenhar ao vivo aqui com vocês, beleza? Vamos aqui dar uma brincadinha. Qual é esse Photoshop? Esse Photoshop aqui é o Photoshop CC. É o último Photoshop, até onde eu sei, né? Photoshop pra desenho não precisa ser tão recente. O importante é, vamos supor, umas três versões pra trás já é o suficiente aí pra dar uma brincada. Ah, tem uma coisa importante aqui. Tem alguém aqui nessa live que gosta de desenhar caricatura e que gostaria de realmente entrar no mercado de caricatura? Tipo, trabalhar como caricaturista ao vivo em evento ou trabalhar fazendo caricaturas pra convites de casamento, caricaturas pra lembrancinhas de aniversário e tudo mais. Pra quem não sabe, eu trabalho fazendo isso há alguns anos já. E eu trabalho freelancer, ou seja, eu não sou contratada por nenhuma empresa. Eu tenho a minha empresa, eu tenho o CNPJ e eu faço esses serviços que eu falei pra vocês. E eu fiz 44 videoaulas ensinando, tipo, tudo que eu sei, tudo que eu faço nas minhas caricaturas e nas minhas artes. Eu ensinei em 44 videoaulas. Meu, deu trabalho pra caramba fazer. Eu, tipo, fiz os roteiros com bastante carinho, com bastante cuidado pra ficar tudo bem legal mesmo. E realmente as aulas serem boas, sabe? Pra você assistir e realmente aquilo agregar pra você. Eu fiz o curso realmente pensando nisso. E pra quem tiver interesse nesse curso, eu coloquei um card aqui nesse ao vivo, que vai direto pro vídeo que eu lancei hoje, 4 horas da tarde, falando sobre o curso de caricatura. Então, quem tiver interesse, é só acessar aí pelo card. Deixa eu ver se tem alguém falando. Vou aqui voltar então pra desenhar o meu cartoon da Mona Lisa. Seria como se fosse uma releitura, porque no caso não é um retrato. Eu tô fazendo ela em outro estilo. Retrato, eu teria que fazer ela realista, copiando cada pedacinho. Agora, se eu vou fazer estilizado, eu posso fazer, vamos supor, Mona Lisa em mangá, eu posso fazer a Mona Lisa em cartoon, posso fazer a Mona Lisa em arte pop. E o nome disso é releitura. Não é uma criação e não é uma cópia, é uma releitura. Muita gente confunde releitura com cópia mal feita. Não, releitura é quando você tá fazendo em outro estilo, quando você quer dar uma nova visão pra aquela arte, pra aquela coisa que já existe e que você quer transformar em algo novo, digamos assim. Com algum toque novo, com algo que você queira colocar. Eu tenho caixa postal sim, Rafael Rocha. Tá na descrição dos meus últimos vídeos. Sobre Rodrigo, sobre se acostumar com mesa digitalizadora. Muita gente me pergunta sobre isso, porque quando a pessoa pega mesa digitalizadora pela primeira vez, é um negócio assustador, né? Parece até que a gente não sabe desenhar. É tipo, nossa, parece que tem alguma coisa segurando a sua mão. É horrível, eu sei, eu lembro. E é o seguinte, pra acostumar com mesa digitalizadora, você tem que realmente falar, não, eu quero aprender a usar mesa digitalizadora, eu vou me esforçar pra caramba. Porque é assim, eu consegui me acostumar com mesa digitalizadora depois de uns três meses, mais ou menos, desenhando quando eu fazia, quando eu era ilustradora numa empresa. Eu era ilustradora nessa empresa, eu era ilustradora de material didático, e eu já tinha uma mesa digitalizadora na minha casa. E como eu já tinha mesa digitalizadora na minha casa, eu consegui um emprego, beleza, só que eu não tinha treinado muito bem ainda com mesa digitalizadora. Eu tinha aquele, sabe aquele medinho? Aí eu fui obrigada a utilizar a mesa digitalizadora, porque não tinha nem mouse direito lá, era mesa e ponto. E foi assim a minha história, eu aprendi na marra. Eu tive que ficar, vamos supor, ó, em uma semana eu desenhando nove horas por dia com a mesa digitalizadora, já fez eu me acostumar bem. Depois de uns três meses ficou meio que natural até. E o Survival Players perguntou quanto tempo que eu desenho. Olha, de desenhar, tipo, de brincadeira, eu desenho desde, tipo, desde uns três anos de idade, assim. Desenhar profissionalmente eu desenho desde os dezesseis, que eu considero desde os dezesseis anos, que foi meu primeiro thriller. Os desenhistas que me inspiram. Um dos desenhistas que me inspiram muito é o Leonardo da Vinci, obviamente, como eu tava falando. O Walt Disney também, porque ele foi mais do que um desenhista, né? Ele foi um sonhador e um realizador, porque não adianta nada você sonhar e não realizar. Eu sou muito fã de pessoas assim, sabe? Que não é só aquilo de desenho em si. O cara era o criador geral, o Walt Disney. Eu sou muito fã do cara. Esses últimos meses, não sei se vocês perceberam, o canal teve um pouquinho menos de vídeo, porque eu tava trabalhando intensamente nesse curso, porque 44 vídeo-aulas pensadas, roteirizadas, gravadas e editadas por mim não é nada fácil, nada fácil. 44 vídeos, gente, imagina. Deu um trabalhão, mas valeu a pena, porque ficou do jeito que eu queria. E eu coloquei aqui, ó, de novo, eu sempre esqueço. É aqui, ó. O izinho, se você clicar, você vai direto pro vídeo que eu lancei hoje, falando sobre o curso e dando as informações pra quem quiser se matricular, tá tudo lá as informações. Só clicar aí no izinho, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal hoje, às quatro horas da tarde. O curso de caricatura serve para iniciante? Nunca fiz caricatura alguma. Você já fez desenho? Porque, assim, o curso de caricatura é recomendado pra quem já tem uma base de desenho, ou seja, já desenvolveu um pouquinho a percepção visual. Pra quem não desenvolveu a sua percepção visual ainda, eu tenho o livro Primeiros Rabiscos, que eu vendo ele impresso, ou mesmo envio pra pessoa, ou ela compra pela Amazon. Tem o link de compra em todos os vídeos do canal também. É só você entrar lá, quer aprender a desenhar comigo na descrição dos vídeos, aí vai estar lá o link pra Amazon e o link pro meu site que eu vendo pro Brasil inteiro. Então, quem tiver querendo fazer curso de caricatura, mas nunca desenhou na vida, você tem que fazer aí esses exercícios do curso Primeiros Rabiscos, que é pra desenvolver a percepção visual. Agora, se você já tem a sua percepção visual já um pouco desenvolvida, você já consegue entrar pro curso de caricatura, porque eu ensino realmente do zero os conceitos de caricatura. Pro curso de caricatura, você não precisa ter desenhado caricatura antes. Você apenas precisa ter noções de desenho, ou seja, ter a percepção visual já desenvolvida. E o livro Primeiros Rabiscos já aí ajuda nesse problema de quem não tiver ainda envolvido. O que as pessoas chamam de dom, pra mim, na minha cabeça, na minha opinião, é tipo a pessoa gostar, vamos supor. Eu gosto de desenho desde os três anos de idade. As pessoas falam que é dom. Mas não é dom, porque eu não nasci sabendo desenhar, eu nasci igual todo mundo. Só que eu gostava de desenhar por algum motivo, eu vi alguém desenhando, eu achei interessante e despertou ali aquela luzinha no meu cérebro, eu falei, opa, quero fazer isso. A partir desse momento, eu começo a prestar mais atenção em tudo que tem a ver com desenho, eu começo a achar interessante tudo que tem a ver com desenho, eu começo a querer participar de cursos que tem a ver com desenho, e voilá, eis o dom, né? O dom é você gostar de algo. O dom, pra mim, é você gostar. Eu gosto muito de desenhar desde criança. Você nasceu sabendo desenhar? Tipo, você com dois anos de idade, você foi um gênio que pegou um giz de cera e desenhou a Mona Lisa, ou desenhou a sua mãe, o retrato da sua mãe, quando ela preparava a sua janta? Se isso aconteceu, meu, você era um gênio, parabéns. Mas se você teve que treinar bastante, e estudar bastante, ou brincar, porque quando a gente é criança, desenhar uma brincadeira, meu, isso não é dom, é você gostar. E o que me irrita um pouco das pessoas que hoje em dia ainda chegam pra mim e falam, nossa, que dom legal que você tem. Eu penso assim, nossa, legal pra caramba esse meu dom, né? Tipo, todo investimento que eu já fiz em curso, investimento em tempo, investimento em dinheiro, investimento em sonhos, nossa, tudo isso na verdade é um dom, na verdade não foi esforço, meu, é um dom. Isso é muito triste, gente, não é dom. E, então, pra mim o que vale é o esforço, esforço e treino. E não adianta só você treinar assim, tipo, ah, vou treinar aí de qualquer jeito, não. Você tem que ali ter uma bússola, ou um professor, um livro, ou referências muito boas, tipo, de artistas muito bons, não fica ali só desenhando ali da sua cabeça, aí achando que assim você vai ficar bom. Assim vai demorar muito mais se você ficar bom. Então, Emily, esse curso de caricatura que eu fiz já é em vários estilos. Nele eu mostro estilos realistas, estilos cartoons. Dá uma olhada lá no vídeo de apresentação do curso que você vai ter uma ideia melhor. Mas esse é o curso de caricatura realmente que eu fiz, é dos estilos de caricatura que eu faço realmente. Na verdade, tudo que eu sei fazer de estilo, eu mostro no vídeo. E não é só, não é speed. As videoaulas são videoaulas mesmo. Eu falo cada pedacinho de coisa que eu tô fazendo. Eu ensino tudo que eu tô fazendo. Realmente, se a pessoa parar e realmente assistir as aulas e treinar, elas vão aprender o que eu tô ensinando. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa noite, arteiros. Muito obrigada pela sua companhia hoje, pela companhia de cada um de vocês, por cada mensagem, por cada like e compartilhamento. Principalmente, gente, compartilhamento faz muita diferença. Sério. Isso ajuda o canal pra caramba. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais.